Ele sabe que eu confio em você, né, bêbado? É, Dinho, hoje eu tô bom, hoje eu tô bom, hoje eu tô bêbado. Hoje você tá bêbado. E você é chefe do Mike, viu? Ah, sou o patrão do Mike hoje. É, esse aqui, ó, tá maluco? Não, no campeonato, o bêbado é seu chefe, que nem... É, com o apresentador, Mike. Com o apresentador, Dinho, esse cara mal consegue ficar de pé. Mike, respeita. Vamos respeitar o bêbado do Brasil. É, isso mesmo, Gilberto, vamos respeitar o bêbado. Estamos respeitando o Brasil. Hoje eu tô bêbado. Não chega não ao bêbado do Brasil.